Eu convido para fazer um relato de experiência sobre gestão apresentando a Secretaria da Saúde, Marcelo Nascimento de Araújo, que é assessor técnico de gabinete e coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Secretaria de Saúde. Olá, obrigado Stanley. Bom dia, bom dia a todos, bom dia. Ieda, Bruna, Norma, foi com muito prazer que recebi esse convite para vir falar um pouco da experiência lá da Secretaria da Saúde comigo à frente da CADA. E é interessante a gente começar a olhar um pouquinho para trás e verificar todos os passos que demos. A CADA, hoje, ela está estruturada, nós temos aí ramificações em praticamente todas as nossas unidades, mas nem sempre foi assim. Um belo dia, em 2008, ali, por volta de agosto, setembro de 2008, estava eu ali na minha pequenez, trabalhando na secretaria, ali no gabinete, tranquilo, e recebi um convite, um convite do chefe. O convite do chefe a gente não reclama, a gente aceita. Ele falou assim, meu amigo, eu tenho uma missão aí para você, uma missão bacana. A gente tem uma comissão, essa comissão precisa ser reestruturada, e eu queria que você desse uma olhada nessa comissão. Que comissão que é essa? Ah, uma comissão de documentos. Tá bom, vamos lá ver o que é. Não sabia o que era temporalidade, não conhecia a tabela, não conhecia a legislação que já tinha naquela época. Mas, assim como vocês, quando recebem o convite do chefe, falei, não, vamos lá, adoro esse trabalho, adoro essa matéria, e vamos sim aí tentar fazer um trabalho bacana. Logo de cara, já me deparei com o tamanho da comissão. A legislação, ela permitia que houvesse apenas cinco, sete ou nove integrantes na comissão. E a Secretaria da Saúde é pequenininha, tem poucas unidades, pouco trabalho, pouco documento. Eu falei, poxa, como que nós vamos fazer para conseguir ter um pouco mais de colaboradores nessa comissão? Na comissão em si, naquela época, não era permitido ter mais pessoas. Eu falei assim, poxa, vamos tentar isso tudo antes de começar a trabalhar. Vamos tentar pular uma resolução, dar uma reestruturada nessa comissão, tentar criar aí alguns braços, e assim fizemos. Acertamos a resolução, reorganizamos a nossa comissão ali com nove integrantes, e tínhamos ainda algumas pessoas vinculadas a fundações, autarquias, hospitais, no caso, OHC, de São Paulo, de Ribeirão, Oncocentro, todas aquelas unidades que são vinculadas ali à Secretaria da Saúde. Então, conseguimos ali dobrar praticamente a quantidade de pessoas que trabalhavam na gestão documental naquele momento. Éramos nove na comissão e tínhamos mais nove pessoas ali nos ajudando. E, num primeiro momento, foi legal. Foi legal, a gente começou a entender um pouco mais, não sabíamos nada sobre a questão de gestão documental. Então, começamos ali a fazer algumas reuniões e difundir toda essa informação. Pegamos aí alguns exemplares aqui no Arquivo do Estado, da Tabela de Templaridade. Vim aqui, conheci o pessoal do Arquivo do Estado, acho que naquela época, eu tinha aqui umas dez, quinze pessoas, acho que eram poucas pessoas, isso lá em setembro de 2008, e começamos ali a fazer uma parceria. Logo vi que a comissão, mesmo com dezesseis pessoas, ainda era pequena. Falei, poxa, como que nós vamos fazer para que a gente consiga levar toda essa informação a toda a secretaria? Porque a gente estava vendo ali, com os meses passando, que só o conhecimento na comissão, no nível central, no gabinete do secretário, ou até mesmo nas coordenadorias, ele não estava sendo suficiente para chegar onde deveria, que era nas unidades. Falei, poxa, como que nós vamos fazer para chegar até as unidades? E começamos a bater nessa tecla. Fizemos alguns treinamentos aqui no Arquivo do Estado, fomos a campo, ainda de uma maneira muito tímida, e começamos a falar um pouco sobre gestão documental. Isso em 2008. Em 2008, só para vocês terem ideia, que foi quando eu comecei a ficar à frente da CADA, na Secretaria da Saúde, nós conseguimos fazer uma eliminação de documentos, mais ou menos 60 metros lineares, de um hospital também, que é muito bacana, que trabalhei lá, inclusive, e aí consegui fazer com que o pessoal aderisse um pouco mais a essa questão da gestão documental, e conseguimos fazer uma eliminação. 60 metros lineares, todo mundo, vitória, vamos torcer, eu acho que é esse o caminho. E aí nós começamos a nos deparar com todas as dificuldades, procedimentos que ainda não conhecíamos direito, publicações de edital, relação de documentos para fazer eliminação, separar essa documentação. Então, tinha-se uma série de coisas que ainda não estávamos preparados para fazer. E começamos a fazer. Começamos, isso devagarzinho, 2008, fomos, 2009, 10, 11, 12. E verifiquei de novo que a gente estava sem perna para fazer isso. Foi quando a gente conseguiu identificar algumas pessoas, se eu posso falar que tenho dois braços direitos na Comissão de Avaliação Documental, são a Sandra e o Fernando, que vieram aí em 2012 ou 2013 trabalhar comigo, e ficaram exclusivamente dedicados à questão da avaliação documental dentro da Secretaria. Em linhas gerais, passei um pouco ali da experiência que a gente tinha adquirido e começamos a colocar o pé na estrada. Colocamos o pé na estrada, visitamos praticamente todas as unidades da Secretaria da Saúde e começamos a montar uma rede de relacionamento só para falar de avaliação documental. Não foi um trabalho fácil, ainda está em construção, mas é um trabalho bacana que nós conseguimos fazer e conseguimos fazer com que as pessoas começassem a pensar na documentação da forma que precisa ser pensada. Esse documento, qual é a gestão que vocês estão fazendo desse documento? Como vocês estão tratando? Como vocês estão arquivando essa massa documental? Esse documento, ele vai permanecer ativo? Ele é um documento de guarda permanente? Ele vai ser eliminado um dia? Eram perguntas que nós nos fazíamos, as unidades também se faziam essas perguntas, os protocolos, em dado momento, se sentiam perdidos em responder essas perguntas, mas nós começamos a ver que não estávamos sozinhos. Todos nós tínhamos as mesmas dúvidas com relação a essa matéria de gestão documental. Isso foi interessante porque, conforme íamos visitando as unidades, as mesmas dúvidas iam aparecendo de forma muito contínua. Todas as unidades tinham praticamente as mesmas angústias que nós ali no nível central. E aí começamos a trabalhar. Mas, hoje, nós não temos ainda a tabela de temporalidade da atividade fim. E, por conta disso, não conseguimos ainda aderir ao SPDOC, que é o Sistema de Gestão Documental do Governo do Estado. Mas, lá na Secretaria da Saúde, nós temos um sisteminha que faz a movimentação, o registro e movimentação dos documentos, que nós chamamos de SISRAD. E, no próprio SISRAD, nós também conseguimos fazer a implantação da classificação de documentos. Então, hoje, quando o documento nasce, um documento de atividade de meio, quando ele nasce dentro da Secretaria, ele já nasce classificado. E aí temos todo o acompanhamento desse documento para que ele possa ou ser tratado com um documento de guarda permanente ou, em dado momento, vamos olhar para ele e vamos eliminá-lo. Mas, isso, fomos trabalhando. Fomos trabalhando, não havíamos, não tínhamos tanta experiência. Eu vou dar uma olhadinha nas minhas anotações aqui, viu? Porque... Não tínhamos tanta experiência e continuávamos com a parceria com o Arquivo do Estado. Em dado momento, acho que foi em torno de 2011, 2010, 2011, houve o PGDI, que é o Programa de Gestão Documental Itinerante. Esse programa foi bastante bacana, porque o Arquivo do Estado se deslocou até a Secretaria da Saúde e nos auxiliou a fazer o levantamento de uma documentação histórica. Não tínhamos ainda realizado isso, estávamos engatinhando na questão de gestão documental dentro da Secretaria, mas sempre contávamos com o auxílio do Arquivo do Estado. Acho que a Bruna também participou desse programa. Então, eles foram lá, nos auxiliaram e já deram o norte para que nós pudéssemos fazer a separação do joio do trigo. Qual é o documento que vocês realmente precisam olhar com esse olhar histórico? E foi nesse programa de gestão documental itinerante que nós tivemos essa grande experiência. E foi muito bacana, muito bacana, porque visitamos as unidades que tinham mais tempo de vida dentro da Secretaria. Conseguimos estabelecer um link bem bacana com as pessoas que estavam produzindo, que estavam fazendo a gestão daquela documentação ali dentro das unidades. E vimos que isso era bom. Se, em dado momento, lá em 2008, o convite me veio de uma forma tão singular, e meio que, olha, vai lá e não tem muita escolha, agora, em 2012, a gente já estava gostando de trabalhar com isso. Eu acho que a questão arquivística, a questão de gestão documental, ela vai te envolvendo e vai fazendo com que você se apegue a isso de um jeito, porque, só para vocês terem ideia, eu entrei nessa comissão em 2008 e não consigo sair dela. Até hoje, ainda tento me desvincular, vou tentando, Sandra, Fernando, me ajudam. Não, vamos continuar, vamos continuar. E a gente continua, porque é um trabalho que não termina. Não termina, mas essa caminhada, essa jornada que a gente tem feito, é muito gratificante, porque, ao visitarmos as unidades, ao levarmos um pouco do que a gente já conhece, não sabemos tudo também, inclusive, quando me chamaram aqui para falar sobre conservação de documentos, eu falei assim, poxa, mas o que eu vou falar sobre conservação preventiva de documentos? Eu não tenho muito que falar sobre isso. Tem a norma que é especialista sobre isso, e tenho certeza que ela vai contribuir muito mais que eu. pode ser que tenha outras pessoas também que possam contribuir muito mais que eu. Eu falei assim, não, mas eu acho que tem, sim, um link interessante na questão da conservação documental. Hoje, na Secretaria da Saúde, nós conseguimos estabelecer uma rede de aproximadamente 1.300 colaboradores que trabalham com gestão documental. São 205 comissões espalhadas. Temos a comissão central, mas temos 205 subcomissões espalhadas no Estado inteiro, falando a mesma língua que nós falamos aqui no nível central. Então, isso é muito gratificante, porque nós vemos que as diretrizes que são passadas pelo Arquivo do Estado, tudo aquilo que aprendemos aqui, conseguimos levar essa subcomissão, conseguimos envolver esses funcionários, não só pessoal da área administrativa, mas também temos médicos, temos enfermeiros, temos pessoal da área assistencial, falando sobre gestão documental, sim, porque eles também são produtores de documentos. E isso foi muito bacana, muito gratificante, e, mais uma vez, me impediu de sair da comissão de novo. Já tenho nove anos nessa comissão, não consigo largar, porque você vai vendo que os frutos do seu trabalho já estão sendo colhidos. Se lá em 2008, quando começamos essa jornada, mal conseguíamos fazer uma eliminação, fizemos uma eliminação que comemoramos demais, nossa, 60 metros de documentos, isso representa bastante dentro da secretaria, naquele momento representou, sim, porque nunca havíamos feito, nunca tínhamos nos deparado com esse tipo de processo. Mas, hoje, isso já está sendo uma rotina dentro do trabalho da Secretaria da Saúde, dentro do trabalho das comissões, das subcomissões, que estão espalhadas no Estado inteiro. Não tem uma unidade da secretaria, hoje, que a gente tenha visitado. Se tiver, se alguém reclamar, falar assim, olha, não fomos visitados, pode nos procurar, que a gente faz a visita. Mas, nesse tempo todo, fizemos em torno de 150 treinamentos com todas as unidades. Não só muitos desses treinamentos tinham a presença de duas, três unidades envolvidas. Fizemos também um evento aqui no Arquivo do Estado, eu acho que foi em 2015, trazendo todas essas subcomissões, o começo dessas subcomissões, eu acho que nós conseguimos ter um auditório, assim, cheio também, em dois dias seguidos, não só da administração direta convencional, como também das organizações sociais de saúde. E vemos que o trabalho, estamos vendo que o trabalho, ele está gostoso, está gratificante. Hoje, estamos aí nas fases finais de elaboração da tabela de temporalidade da atividade FIM, um trabalho também que tem nove anos que a gente trabalha nisso, ainda não acabou, mas acredito que a gente vai conseguir chegar em um resultado muito bacana em breve. Mas, o que hoje, o que a Secretaria da Saúde conseguiu nessa jornada inteira? Conseguimos estabelecer 205 subcomissões, a comissão no nível central, com nove participantes e mais 204 comissões espalhadas no Estado inteiro. Temos mais de 1.300 pessoas envolvidas nesse processo de avaliação, gestão documental, arquivo. Conseguimos dar mais de 150 treinamentos em todas as unidades da Secretaria e fizemos, até agora, a eliminação de 2.300 metros lineares de documentos. Então, o que são 2.300 metros lineares? São mais de 18 mil caixas de documentos que foram eliminados. E aí, o que veio a pergunta? O que eu tinha a falar sobre preservação de documentos? Sobre preservação em si, o ato da preservação, talvez eu não saiba muito ainda. Vou me apropriar um pouco mais disso, porque eu acho que, no momento certo, a gente vai precisar nos apropriar dessa matéria também. Mas, hoje, nós sabemos que 18 mil caixas de documentos não precisariam estar arquivadas, elas não precisariam estar sendo tratadas, não precisariam estar sendo conservadas. Por quê? Porque são documentos que já nascem com a certidão de óbito por assinar. Ele nasceu hoje, ele tem uma caminhada dentro do seu próprio ciclo de vida, mas, em dado momento, ele vai ser eliminado. E é por conta disso que a gestão documental, a CADA, a SUBICADA, são tão importantes para a preservação, porque elas conseguem fazer a identificação daquilo que precisa ser preservado. O PGDI foi superimportante, conseguimos levantar toda a documentação histórica que temos dentro da Secretaria da Saúde. Essa documentação também precisa ser preservada, mas essa que foi eliminada, não. Eu não preciso gastar tempo, não preciso gastar dinheiro, não preciso alugar imóveis, galpões, para poder colocar essa documentação lá, porque ela vai, em dado momento, ser descartada, sim, como foi e como continua sendo. Ainda não temos a tabela fim, mas, conversando aqui com o arquivo de Estado, conseguimos uma brechinha na legislação e hoje estamos fazendo eliminação também de uma massa documental muito volumosa, que é o laudo de AIH e APAC, que entendemos que ele pode ser eliminado, sim. Ainda não temos a tabela? Conseguimos um parecer aqui do arquivo do Estado que nos permitiu fazer essa eliminação. Isso também, 600 metros de documento. Então, cada passo, cada estratégia que a gente adota na secretaria, por menor que seja, ela repercute e repercute com grandes números. E eu acho que é um pouco disso hoje que nós temos a oferecer com relação à preservação. O compromisso de fazer uma gestão documental bem alicerçada, seguindo toda a legislação, o compromisso de fornecer treinamento para todas as subcomissões, para todas as pessoas que estão envolvidas na gestão documental dentro da secretaria, para que a gente possa, sim, preservar aquilo que realmente precisa ser preservado, que a gente possa olhar para a documentação, falar assim, não é, sai daqui, eu já vou separar. Não é daqui a 20 anos, não é daqui a 30 anos. Já é a partir de agora. É a partir de agora que eu tenho que olhar para ela, que eu tenho que preservar essa documentação, para que ela consiga chegar daqui a 20, 30 anos, 50, 100 anos, ou até quando alguém ainda tiver a oportunidade de estar manuseando aquele documento, em condições de ser manuseado. Então, eu acho que o... Estou no tempo? Estou no tempo ainda. Então, eu acho que esse é um pouco do relato da experiência da Secretaria da Saúde que nós quisemos trazer aqui para vocês, para fazer, sim, esse link com a preservação, que é a gestão documental bem alicerçada, bem feita, olhando toda a legislação e fazendo, sim, a diferença lá na ponta. Talvez uma unidade que seja pequena, ela olha e fala assim, poxa, só estou eliminando uma caixa, só estou fazendo isso no meu arquivinho aqui, que eu uso uma salinha. Mas isso, sim, é isso mesmo que precisa ser feito. Olhar para essa documentação, do jeito que precisa olhar, não importa o tamanho do seu arquivo, não importa a quantidade de documentos que você tenha. Todos precisam olhar para ela da mesma forma, do mesmo jeito, e conservá-la com o mesmo entusiasmo que o arquivo do Estado vem fazendo ao longo de todos esses anos à frente desse trabalho. Então, eu acho que é isso. Obrigado a todos pelo comparecimento e tenhamos todos um bom dia de trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.